Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo do Se Ligue, vamos reagir a memes do Fifinha, né? Fifa 22 que está no fim da sua vida e vamos talvez encerrar aí com chave de ouro, assistindo memes dessa temporada incrível, cheio de bugs e momentos engraçados. Não é só de Fifa, vocês viram ali, né? A gente teve o primeiro momento engraçado ali. E os mesmos goleiros sempre daquele jeito, né? Mano, essa parada aqui é engraçada, né, velho? Aqui, ó, peraí. O time do Manchester está todo aqui. Do nada o Maguire vai e joga para o outro lado. Por quê, mano? O Maguire é o maior meme da atualidade de jogar no futebol. Não tem. Cara, o Maguire é meme e finalmente ele foi para o banco, né? No último jogo que o United ganhou contra o Liverpool, ele começou no banco, tá? Ele começou. Finalmente o treinador botou ele no banco. E o Maguire foi para o banco, o Manchester venceu. Bons momentos para o Manchester virão, será? Vamos ver, né? Que isso? A bola foi para fora, mano. A defesa do United. Isso aqui é sensacional, velho. Cara, eu não assisti esse jogo, tá? Mas o Aleph Mung, acho que é esse o nome do cara, né, mano? Do Curitiba. Ele fez o gol. E ele comemorou e atrás dele, não é que não tinha ninguém, mas eu acho que a torcida dele, lá no Maracanã, estava em cima, tá? Na parte mais em cima, não sei. Eu sei que o Câmara fez uma jogada muito boa, que parece que ele estava comemorando um maluco para ninguém. Ficou muito bom, velho. Por favor, por favor, por favor, feche seus olhos. FIFA 23. Eles botaram aqui, ó. O FIFA já está quebrado. FIFA 23, né? Que nem lançou ainda. A verdade é que o jogo está em teste também, né? Calma, calma lá. O jogo está em teste ainda. Não lançou. Então, assim, eles vão melhorando, né? Talvez esse problema que aconteceu aqui no vídeo, a gente não tenha quando o jogo lançar. Agora, que engraçado é... Ó, o goleirinho já mostrando o que a gente vai ter no FIFA 23. Mano, não é possível, mano. Deve ter sido zoeira. Ah, meu goleiro. Ah, é? Não esquece. Mano, passa lance de tudo quanto é lugar. Mas o futebol brasileiro é melhor, né? Mano, onde é que você vai ver um campeonato que a placa cai em cima dos juízes, mano? Só no Brasil. Maravilhoso. Temos um embapê modificado, né? Beleza, beleza. 2,40. 2,38. 2,43. 2,26. Mas foi um gol de bike, tá? Não fala mal do gol de bike do Messi. Vamos achar legal ao som do cabeça de gelo. Olha a pedra. Nossa. A tia tava viajando, mano. Deu uma beijadinha no chão de leve. Vai, meu goleiro. Toma. Mano, o goleiro tava valendo o seu cigarro, mano. Pra prender. Lewandowski. No Barcelona. No Museu do Barcelona. Foi lá e pegou a bola de ouro que o Messi ganhou. Que isso, mano? Olha esse United, mano. Tá. Vamos lá. Físicos, né? O Buscas tem 77. CR7 tem 77. E o Soares tem 83 na cartinha, né? O que eles querem mostrar aqui é que, por exemplo, CR7 tem um baita de um físico. Cara, todo trincado, mas musculoso. Porém, só tem 77. O Buscas já é mais magrinho e também 77. E o Soares, que parece que tá um pouco fora de forma pra um jogador profissional, né? Aliás, ele tá bem. Na verdade, queria eu, tá igual o Soares. Mas tem mais físico. Cara. É engraçado isso mesmo, né? Eu sei que não reflete no físico, que dentro do físico tem vários outros atributos. Mas é engraçado ver essa comparação, assim, de corpo com o físico na cartinha. O goleiro ficou agarrado na trave. Nada de errado. Segue o jogo. Olha o Ibra. Esse a gente já viu em outros vídeos, mano. O cara... Mano, o cara teve, simplesmente, a coragem de pisar na chuteira do Ibra. Ibra Imovit. O Ibra só soltou o tapa. Só soltou o tapa. Eu confesso que eu não acho esses engraçados, tá? Que eles botam aí esse filtro na fotinha e ela fica cantando. Enfim. Nossa Senhora. Tá mal, Arnold? O que aconteceu aqui, rapaziada? Mano, por quê, né? O goleiro se abaixou. Velho, por quê? Ah, peraí, peraí. A gente vai ter que parar aqui pra ver, ó. Se liga, o time do Real Madrid, eu não sei qual temporada exata, mas se liga. O Navas já tá no PSG, o Ramos no PSG, o Varane no United, o CR7 tá no United, o Casemiro no United, o Marcelo está sem clube até o momento e o Isco, eu acho que é o Isco, né? Já saiu do time Sevilha, se eu não me engano. Só tem o Modric, acho que é o Nacho ali, e o Kroos, e o Benzema, né? O time praticamente se desfez. E sabe o que é mais da hora? O Real Madrid conseguiu renovar muito bem o elenco e conseguiu uma Champions temporada passada, né? Então, assim, o Real Madrid fez um processo de renovação, tá fazendo ainda, na real, muito bom, cara. Contratou agora o Chua Mane, contratou o Camavinga, tem o Vini Jr., o Rodrigo, o Rudjer que chegou. Então eles souberam fazer uma boa reformulação. Gold. Esquece. Isso é sensacional. Olha o Ney ali, mano. Ô, louco. Mas, peraí, foi sexta? Não, mas peraí, foi muito rápido, passou por baixo da sexta, né? Cara, parece que foi por baixo, velho. Não, parece que foi sexta mesmo, mano. Tá maluco. Boa. Boa. Pô, encheu a vida do maluco. Tá pronto pro jogo. Você já viu o Insta 22? Caraca, mano, eu nunca tinha visto isso. Mano, eu nunca tinha visto isso. Fiquei chocado. Essa música do Maguire, mano. What? Ah, mentira. É o real, né? Oxi. Mas não é possível. O que foi isso, mano? Maguire, rapaziada. Harry Maguire. Coitado, mano. Coitado. Enfim, acabou o vídeo. Dá até pena dele, né, cara? A parada é o seguinte. O United tá tentando melhorar, né? Contratou um treinador bom, o cara tá tentando ajeitar o time. Trouxe o Casemiro, excelente reforço, pra ajeitar aquele meio campo defensivo, aquela defesa. Tá tentando a todo custo trazer o Ajax. É, o Anthony do Ajax, tá? Ofereceu uma oferta de 90 milhões de euros, o Ajax rejeitou, mas o Anthony quer muito ir. E botou o Maguire no banco. Então, assim, vamos ver o que vai rolar com o United nessa temporada aí. Mas, cara, esse vídeo aqui é da hora, né? Tem várias coisas engraçadas, memes do FIFA, da vida real. Espero que vocês tenham curtido. E hoje, temos mais um draft aí, incrível, e também vídeo no Luskas Games. Então, fiquem ligados. Tamo junto e fui.